Simplesmente não tem mais condições de passar aqui. É ventilador, é banco, galão de água, é fogo, é banco de planta. Vou ser obrigado antes de começar a trabalhar, fazer uma arrumação geral aqui. Não consigo nem abrir o portão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que mais tem aqui é outra luz. O sol se não bate bem. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.